E aí, Nóxicos? Vocês estão bons? Leite! Bora começar a teoria da conspiração. Vai um leitinho aí, do branquinho aqui? E gosto disso. Adoro. Dessa vez, o conservador de extrema direita, o Ronaldo do canal Galáctico, foi atacado com os piores fundamentos que a gente pode imaginar e acabaram virando aí comédia no Twitter. Mas deve ter processinho, hein, Ronaldo? Vou processar. Tá merecendo, vai? Uma campanha de cancelamento realmente orquestrada, né, pela extrema esquerda, como eles gostam de dizer, pra difamar um cara apenas aí por ele ser cristão, por trabalhar com crianças e por ter feito uma piada. Será? Só pra fazer uma piada lá com a decisão que praticamente descriminalizou a maconha, não sei se foi exatamente isso, mas vai comentar isso também. A gente já chega lá. Conta pra gente, conta pra gente, nós queremos saber. Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixa aquele like, se inscreve, não esquece de deixar um oizinho pra ajudar no algoritmo. Não sabe o que escrever? Escreva apenas hipocrisia progressista. Você pode ser um membro desse canal, clicando no botão Seja Membro, membros assistem antes ao conteúdo desse canal e planos a partir de 3 real. 3? Tá com problemas aí nas suas sentadas pra ficar assistindo de camarote as passadas de vergonha dos lacrolas? Disseminando desinformação no Twitter? Pode ser então a hora de você trocar essa sua cadeira velha. Você sabe, você comprou de forma errada. E dar uma chance pro João do canal Cadre a Certa que parabéns chegou aos 160 mil inscritos. O link está aqui na descrição desse vídeo, tanto pra você se inscrever no canal, conhecer o serviço do João. Gostou? Clica no outro link, fala com ele pelo WhatsApp, agenda a sua consultoria, é muito barata, rápida e você pela primeira vez terá sua cadeira. Melhorando a sua qualidade de vida. E julho chegou e você ainda não está pensando na sua saúde, não é? Já deveria estar. Férias, dá pra pensar em perder uns quilinhos, se alimentar melhor, saúde. Quero trazer pra vocês o acompanhamento nutricional da doutora Ana, cujo foco é na saúde. É testosterona, queda de cabelo, falta de energia e, consequentemente, perda de peso. Por que não? Uhul! O acompanhamento é mensal, mas o plano é trimestral. E você acessando esse link que eu vou deixar pra vocês do WhatsApp, você já tem 50% de desconto no plano trimestral. Basta dizer que veio do Nerd Família ou apresentar o cupom NERD50. O acompanhamento é para homens ou para mulheres, tá? O tratamento é bem específico. Quer mais informações? Acesse o link, né? Não tem compromisso. Fala com a doutora Ana antes. Lá você vai saber tudo certinho, né? Não vai restar dúvida nenhuma, tá? Lembrando que é um acompanhamento remoto e não apenas um aplicativo lá com as coisas que você vai comer e aquelas coisas assim. Não é isso. É acompanhamento de verdade, ok? Eu também vou deixar o Instagram da doutora Ana pra vocês seguirem, tá? Tanto na descrição do vídeo quanto no comentário fixado. Agradeço também o editor desse canal, o Jorjeta do canal Jora... Pô... Foda, Jorjeta. Travou, véi. Agradeço também o Jorjeta do canal Jorjeta Oraplay por essas edições Supremachistas que adora beber um leite, né, Jorjeta? É mentira, eu sou bem macho. E claro, se inscreve no canal do Jorjetinha. E agradecer aos mais de 79 mil nóxicos. Agradeço a todos, porque todos e todas é inundância. Toda demência e diversidade... É... E... Fala, família Belezinha. Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família. Eu fico pensando, será que o desespero dessa turminha, né, de espertinhos do Tuex, será que foi por causa do massacre que o Biden sofreu do Trump no primeiro debate presidencial do Jorjeta? Já ganha eleição americana? Mais patrulha de fronteira e mais oficiais de asilo. Presidente Trump, eu realmente não sei o que ele disse no final daquela frase. Acho que ele também não sabe o que disse. Extremamente desleal, né, gente? Nossa, e demorou quatro anos para a imprensa descobrir que o Biden está senil. Eu acho uma enorme sacanagem, de verdade, eu acho uma enorme sacanagem a esquerda usar uma pessoa totalmente debilitada que está sozinha, né, quando vai nas reuniões ali com o chefe de Estado, não consegue nem conversar ninguém, ele nem quer chegar perto dele, manter essa pessoa aí como ícone e botar nas eleições. O mesmo se aplica aos Estados Unidos em relação ao Biden. Eu entendi a referência. Por favor, me ajuda. Bom, o post do Ronaldo foi simplesmente esse daqui que o Jorjeta está colocando para vocês. E a frase dele diz apenas assim, ó, podemos descriminalizar o leite cru também? Não faz o menor sentido ser ilegal. É uma alusão que eu acredito àquela decisão que o Supremo teve que praticamente descriminalizou a maconha. Mas, ao meu ver, como jurista, né, muita gente não sabe, mas eu sou um especialista em direito público, de verdade mesmo. Eu já achava que o porte de entorpecente já havia sido descriminalizado pela teoria que eu adoto em relação ao crime, porque eu acho que não existe um crime sem uma pena restritiva de liberdade. Você tinha que frequentar uns cursos, tomar umas broncas, tomar um safanão da GCM ou da PM, mas não tem mais isso também. Retiraram tudo, né, praticamente. Mas eu já não via de verdade como crime, tá? Apesar que era uma conduta imoral, vamos dizer assim. Mas isso é uma ideia minha, tá? E já tem, né, já tem uma rixa, né, do Felipe Neto com o Ronaldo, porque o Felipe Neto acusa dele ser um plágio do irmão dele, eu não sei direito qual é a briga, tá? Só ouvi falar, desculpa se eu estiver errando dados aqui. E eu acho que ele se aproveitou desse momento de raivinha aí pra atacar, né, essa atrocidade que estão fazendo com o Ronaldo agora, só que agora é um pouco mais perigoso. Pera aí. Tomar mais um leitinho. Qual o segredo por trás de um leite tão gostoso, dona Vaquinha? Na verdade, meu nome é Jairo. E a demência progressista agora é porque pegaram essa imagem, tudo começou assim, tá? E começaram a falar porque ele é um supremachista branco, porque está tomando leite igual o Adolfito, o bigodista, gostava de fazer. Eles estão usando essa mesma analogia, né, de zoeira, o air cripple, pra colocar a figura do Trump no Capitão Patrick e toma o leite. Quem não percebe isso é extremamente demente, né? É, lá ele, é, leite? Milk? Milk. Milk, sim. Oh, thank you. Então não tem nada pra falar do cara, eles montam, constroem narrativas, mentiras esdrúxulas, teorias da conspiração, assim, olha, e nós que somos os teóricos, hein? Nós que criamos essas teorias. Imagina se não fosse, imagina se fosse diferente, por isso que aqueles vídeos, né, eu falo, por isso que aqueles vídeos que nem o do Yasuki, do Peter, do Einerd, não podem existir, né, na verdade, porque eles botam no nosso rabo justamente esse monte de demente que começa a criar essas histórias milabolantes e atacar a nossa família, por isso que não pode ter. Acho que o maior crime, né, que o Gato Galáctico, o Ronaldo, cometeu nos últimos anos, eu acho que foi ser muito temente a Deus. E isso veio de uma fase, né, não atual, não tão atual, mas que mudou o perfil, inclusive, dele como youtuber e tal. Essa galera odeia que ele traga, por exemplo, princípios cristãos nos seus vídeos infantis. E ele deve trazer, eu nunca assisti, eu nunca consumi. Talvez meu filho, né, daqui a pouco meu filho vai começar a consumir os vídeos dele. Mas eu tenho certeza que é tudo muito light, assim, muito soft, muito infantil mesmo. E essa galera odeia porque chega na época de eleição, a gente vê lá, aparece o Haddad numa missa, aparece a Manuela fazendo cosplay da Michele Bolsonaro, aí acaba a eleição, acaba tudo isso, eles não gostam de pessoas que continuam frequentando cultos. Estamos no momento de maior intolerância religiosa do Brasil, tá, a não ser as de matriz africana, ou você é ateu, ou, né, você é o satanás. Mas eu tenho que dizer que os lacrolas, principalmente o Twitter é o esgoto, né, mas os lacrolas de Twitter, eles são os maiores teóricos, eles acreditam em umas coisas tão furadas que não se sustenta se você ler uma frase de alguma coisa, assim, pra fundamentar. Colocaram essa foto, por exemplo, né, personagens que o Ronaldo gosta sem motivo aparente, né, dizendo que ele gosta porque ele é um napista e colocam a Tempesta e o Capitão Pátria super na moda do esquerdola, né, dizer que nós gostamos do Capitão Pátria sem motivo, nós achamos fundamentação, que ele é o herói, na verdade, ele é o herói. Também é fake news, senão não cabe, você não consegue construir nada contra o Nerdola se você não mentir. Exatamente. Aliás, sobre a Tempesta, deixa eu alertar a galera aqui, a Tempesta era super querida das feministas e dos lacrolas, tá, na temporada passada, acho que foi a passada ou retrasada, não lembro que teve a Tempesta, ela foi a mulher grobosa empoderada, só que no fim da trama que disseram que ela era uma napista, uma fundamentalista. uma mulher radical na pista raivosa é muito mais próxima de uma feministin do que de uma conservadora. E por isso que eles ficaram bravos, eles foram enganados pelo Eric Cripple aqui. O Eric Cripple, na época, era meio Partido Novo, né, se vocês conseguem entender, ele dançava um pouco mais dos dois lados. Partido Novo antes do Amoedo fazer o L. Mas como diz, né, como diz aí o nosso querido Enzo Marina, um eles deles, que você identifica, né, hora comum, enfim, vocês entenderam, ele diz que o The Boys atual é uma história verídica sobre o mundo que está acontecendo. Assim como foi uma história muito bem contada e perfeita dos Panteras Negras, o Infiltrados na Clã. Eu adoro a galera que amou Infiltrados na Clã. O filme mais verdadeiro da história negra desde Cleópatra da Netflix. Deixa o like e já comenta hipocrisia progressista e por que não? Toma um gole de leitinho. E eu sinceramente acho que o Ronaldo deve processar todo mundo, taca todo mundo como réu ali porque estão mexendo com a família dele, a gente vai chegar aqui pra vocês. Esse post, por exemplo, que eu nem vou por nome, tá, se o Jorjeta quiser colocar aí meio embaçado, mas está tudo no Twitter lá. Eu sou a favor de descriminalizar o tapa na cara quando um napista safado sai do armário. Enquanto isso não acontece, apologia ao napismo é crime no Brasil. Gato Galáctico, Galáctico, seja lá qual for o nome desse sujeito, ele deve responder na medida da lei. Responder pelo quê? Você deve responder por imputação falsa de crime, né, denunciação caluniosa, calúnia, isso aqui é uma calúnia escrita, né, porque terceiros estão tendo acesso, você está descrevendo um crime que não existiu. Basta o Ronaldo apresentar lá na justiça e falar assim, ó, mas eu nem falei nada sobre isso. Acabou, você vai responder pelo crime. Complicou. Dá pra inverter no ato, isso aqui é tão fácil, né? Inclusive, os conspiracionistas de fato inventaram que o Ronaldo usa o tal do apito de cachorro. O que que é isso? É ali uma simbologia, né, era como os napistas, eles se comunicavam sem as pessoas perceberem que eles estavam se comunicando. Sabe quando o Biden fala bem baixinho, aquelas palavras que a gente não entende? Essa galera entende. Não, brincando, o Biden não é napista, ele só está senil mesmo. Mas aquelas imagens que pra gente seria algo assim inofensivo, pra outras pessoas seria como se estivessem passando mensagens pra frente de grupos napistas. A gente sabe que existe células, né, de supremacista branco, mas é um negócio tão pequeno e do outro lado o outro supremacismo crescente é enorme e é evidente. Tá até dentro da Disney. Ai, que dia nisso! Os caras estão pegando que ele usa verde, que eu napista usava verde. Estão falando até do cabelo, igual falava do Bolsonaro, né, do cabelo repartido igual do bigodinho. Toma leite, a bota, pegaram umas fotos que a bota dele é igual dos soldados, sendo que é igual de todos os soldados, né. O Ronaldo, ele faz conteúdo infantil assim, 100% inofensivo, tá? Aprovados pelos pais, não tem mensagem subliminar nenhuma nos conteúdos dele. Engraçado que a mesma galera que assistiu o flopado e lacrador filme Wish, cheio de introjeções esse filme sim, cheio de introjeções perigosas pra moldar a mente das crianças e não vira um problema nenhum, nenhum momento. Porque aquele supremacismo, aquele controle mental, aquele apito de cachorro, é bom pra eles, eles gostam. Sendo que o irmão do espertinho, ele tem um conteúdo praticamente idêntico ao do gato galáctico, mas ele não se aplica às regras. você não vai pegar frames do irmão do Felipe Neto, acho que o Lucas Neto, né, e ficar falando, ó, nesse daqui, ele quer dizer alguma coisa, alguma coisa sobre o xoxalismo, o comunismo, porque é ridículo. Se é pra falar merda, o irmão já fala, né, e se é pra fazer fake news em Nelipe Feto, o que ele falou mesmo? Ah, agora eu vou falar. Mas o que foi que eu fiz? Eu juro que mudei e sou uma pessoa melhor. Me indiquem em livros. Você lembra que ele falou, né, que o Lulu ia vetar, né, o projeto lá de tributar até 50 dólares as comprinhas suas da Shen, da Shopee? É, ele estava mentindo, porque o Lulu sancionou. Não era algo do legislativo, era algo do governo, mas a desinformação by Daniela Lima não cabe aqui, né? E você sabe, isso que me preocupa aqui, isso que eu vou falar pra vocês, você sabe que eles acusam todos nós do que eles exatamente são. É como a série tá fazendo The Boys agora que classifica os antifas como pacíficos, como pessoas do bem que protestam pelo bem. Todo mundo é sinalizador de virtude e é virtuoso em The Boys, os esquerdistas, né? Eles acusam o outro lado daquilo que eles fazem na vida real e que é preocupante. Se eles estão acusando o gato galáctico é porque eles usam provavelmente essa prática do apito, porque já foi demonstrado, você lembra lá do gabinete do ódio? Teve lá os disparos em massa, vocês lembram disso? O outro lado foi condenado e isso assusta, porque abre um olho na gente de teóricos das conspirações. Aliás, eu não fiz o review, né? Eu tô falando de The Boys algumas vezes aqui, eu ia fazer o review hoje, mas eu deixei pra fazer amanhã, até porque o episódio foi mais ou menos igual a carreira de cantor do Fiuk, foi... E olha o perigo isso aqui, você faz esse tipo de comentário sobre a família e sobre o Ronaldo, pega um louco igual o cara que deu a fakeada no Bolsonaro, vai lá e pega alguém da família do Ronaldo, porque se estão falando que ele é assim, é porque ele é assim. Esse povo é muito, mas muito irresponsável, né? Na verdade, é criminoso o que eles estão fazendo aqui. Ai, se eu fosse o Ronaldo. Leite cru, camiseta verde, a botinha... E aí piora, tá? A galera que fomenta, né? Que idolatra de fato, né? Eles querem que a gente idolatre alguém que nem eles, desses líderes sanguinários, porque eles idolatram, eles idolatram o Stalin, né? O Che Guevara, o Fidel Castro, até Mao Tse Tung, essa galera até Mao Tse Tung eles idolatram. Tô com maduro! Então eles querem que a gente também tenha uma idolatria, porque não é cabível que a gente não consegue comprar esse tipo de coisa. Aí tem que inventar, né? Tem que mentir. É o que vale. Contra o Nerdola, contra a extrema direita, tem que mentir. Mas olha o que espertinho colocou, ó. Que dá prochechinho, hein, ô Felipe? Não pode, cara. Cara, se policia um pouquinho. O cara postou foto bebendo leite usando camisa verde. Procure saber a relação disso com movimentos de supremacistia branca e bateu continência para um sujeito que disse que é salvador da raça. Não dá pra ficar mais claro que isso. Nossa, essa é a clareza de um progressista, né? A clareza de quem vê honestidade no Lulu. Perfeito, é que por isso que ele vê. Agora fez sentido. O Malacói? Ai, meu Deus. E o chapéu de alumínio é nosso, gente. Muita desonestidade intelectual, brother. Isso é viagem pura, ô Nelipe Feto. Viagem pura. Depois é o Whindersson que tá sempre mareado. Ah, banho do popô. Tem, inclusive, um gesto que colocaram aqui do Ronaldo, que ele tá ali com teste de gravidez, ele tá assim. A galera fala que isso é um negócio do apito. Cara, ele tá mostrando ali que ele vai ter um filho e já inventaram que aquele gesto em algum momento numa foto histórica era... Cara, como assim, véi? Meu Deus do céu. E pior, aqui foi o pior de todos. Pior do que aquela comparação que o Peter fez de novo, né? Do Django Livre, seria um filme lacrador. O Django Livre não tem nenhum aspecto de lacração naquele filme. Inclusive, tem um negro extremamente racista e ruim no filme e não é a mulher que salva tudo. Não tem nada, assim, não tem nenhuma estrutura. Só se fosse alterado, eu concordo. Daria pra lacrar em Django e muitas coisas. Inclusive, não seria o alemão que salvaria todo mundo ali. Mas nessa mesma toada, nessa mesma comparação, pegaram ali uma foto da esposa do Ronaldo que ama um filme que eu também amo, né? Falando em Tarantino, vamos falar nele de novo aqui. Que é Bastardos Inglórios, que é um filme sobre napistas. Mas, colocaram uma foto que o Brad Pitt atrás tem uma suástica. Só que esse filme, ela amou o filme justamente porque ele é muito anti-napista. Ele é um filme sobre um esquadrão de elite anônimo, né? que trabalha por fora. Inclusive, era baseado, né? Numa história que contavam. Que se confirmou há pouco tempo atrás. Virou um documento e o Guy Ritch fez a versão oficial agora que é o filme do Ministry of... Ah, esqueci. É o filme do Henry Cavill novo. Muito bom filme, inclusive. Que o Alan Richman também lacrador. Mas o filme é excelente. Só que o Bastardos Inglórios é melhor porque ele é uma ficção de comédia que mostra ali de uma forma exagerada eles exterminando ali líderes napistas inclusive o próprio Bigodinho. É um final feliz para a história. Esse filme é muito satisfatório. Então se for por isso vamos unir as coisas. Se eu gosto de Bastardos Inglórios e tomo leite então eu estou enquadrado. Ai, que delícia! Aqui é só assassinato de reputação, gente. Isso aqui foi assassinato de reputação gratuito. Não tinha o que falar. Pegaram assim os pontos mais esdrúxulos para montar uma narrativa contra um cara que estava quieto e fez uma piada porque provavelmente ele é contra essa decisão aí. Ele tem filhos ele sabe como é que é ele sabe como vicia e como joga as pessoas a serem igual essas daí. Aqui é o Brasil! O uso prolongado de maconha afeta no funcionamento cognitivo das pessoas. Né? Muita verdinha não faz bem não adianta a longo prazo não faz bem pode defender do jeito que você quiser a gente sabe que não faz bem. Tá doidão de ácido, mané? Ronaldo, meu brother você já tem um contato a gente conversa eu vejo que você participou da live com a gente eu nunca conversei com você nem por whatsapp nem por nenhum lugar mas força pra vocês e cara realmente cogite um prochechinho porque essa galera abusou te acusou de vários crimes de você ser uma coisa horrível compararam você a um dos maiores gênos da história do mundo porque você fez uma alusão ao leite porque falaram que você faz o apito essas mentiras já te dão muita munição pra um processo abraço pro nosso querido Nerdola força pra sua família tomara que esses canalhas não produzam nada de ruim fisicamente até vocês apenas essas piadas de Twitter que eu tô reagindo aqui se tivesse algo contra o Ronaldo nesse sentido eu seria o primeiro a acusar inclusive a ironizar que a gente defendeu ele um dia sabe assim eu ia fazer isso eu prometo pra vocês o problema que aqui é que não existe assim nada mas absolutamente nada é realmente igual a cabeça de um esquerdista é nada é um vácuo de narrativas pra construir uma salta de uma conclusão de na pista voltou né eles viram e mexem eles fazem isso eles pegam lá olha esse aqui cruzou os braços de um jeito você lembra do Adriles o Adriles passou por isso também ele fez um tchau e aí de repente falaram o que ele fez pelo amor de Deus cara só porque ele falava contra Lulu é tão óbvio isso sabe você não é tão demente pra não enxergar isso e seguir a modinha da galerinha espertinha antes de terminar esse vídeo vamos falar do jogo que ficou passando lá atrás ele é o Wipeout 3 do Playstation 1 é uma cópia pode chamar o que você quiser ali é uma saga cópia de F-Zero mas tem uma assinatura tem uma identidade muito boa aquelas séries que nascem e criam a sua própria identidade eu acho que não é melhor que F-Zero é diferente até em alguns sentidos mas é um jogo de corrida de naves que pegou muito bem com elementos de combate ali de Mario Kart vários plágios mas que funciona os games se não existissem os plágios nenhum console iria pra frente não existiria a Sony não existiria a Microsoft enfim a gente sabe que tudo é copiado e às vezes melhorado por que não? e se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreve no canal não esquece de ativar o sininho das notificações confere se está ativado confere a sua inscrição compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra deixar aquela subacuda de cabelo em pé ajudar esse canal a crescer e claro comentei a vontade para o bem e para o mal pois esse canal é democrático sempre um abraço a gente se vê no próximo vídeo pode ser? pulicinho cara pulicinho cara Ai, que legal!